Oi amigas, tudo bem com vocês? Vocês gostam quando encontram um body splash baratinho, com uma embalagem simplesinha, mas que tem cheiro, rico, sofisticado e maravilhoso? Pois é amiga, eu vou te apresentar esse tipo nesse vídeo e agora. Quer saber qual é? Então continue assistindo aí. Pois então, esse produto já apareceu em alguns vídeos aqui do canal, desde que eu o comprei. Sim, eu comprei e não recebi na marca, tá? Porque a marca não me nota. Pois é, então fala no Instagram da marca, incomoda eles, pra eles me notarem. Porque eu indico eles, tem o que? 10 anos ou quase isso. Pois é, quem sabe eles me notam, né? Depois que você encheu bastante o saco deles. Então o body splash que eu vou te mostrar é este daqui. Olha que embalagem linda, ela é simples, pode ver, simples, ó, tá vendo? Tanto que o rótulo nem cobre o frasquinho inteiro, tá vendo? É simples, mas eu achei um mimo, graciosa, achei querida, achei mimosa e delicada ao mesmo tempo, tá? Esse body splash é da linha Instantes da Pantel Farmácias, que é uma rede de farmácias muito famosa aqui do Rio Grande do Sul, onde eu moro. Tem a tampinha de plástico simples. Borrifa super bem esse borrifador aqui. Ó, tá vendo? Ele não é um borrifador muito molinho, muito macio, mas também não é aquele tipo de borrifador que é muito duro, você precisa fazer força pra apertar. O jato, ele sai assim, parecendo uma bruma, ele não sai grotesco, ele não sai com aquela, vamos dizer, ele não sai com aquela agressividade, com aquela violência, como alguns fazem, né? Eu já tive o body splash que saia assim, o jatinho dele. Esse aqui não é assim, você viu como que ele espreia super bem. Vem aqui 200ml de produto, a embalagem é de plástico e esse produto não é testado em animais. Vamos falar do cheiro, eu apliquei na palma da minha mão. O cheiro é simplesmente maravilhoso. E qual é a fragrância desse bonito aqui? É flor de cerejeira, mas não é uma flor de cerejeira que você com certeza está acostumado a sentir. Assim como eu também não estou acostumada. É uma flor de cerejeira muito diferente. É uma flor de cerejeira chique, elegante. E o que dá também toda essa elegância, sofisticação pra essa fragrância é o talco que tem aqui dentro. É um talco que não lembra cheiro de talco de bebê, nem cheiro de perfume ou maquiagem antiga. Sabe esses perfumes de vovó e maquiagens antigas que tem aquele cheiro apalcado? Não é assim. É um talco sofisticado e elegante. Vou te dar um exemplo. Não é o mesmo tipo de talco. É só pra você entender a classe do talco que eu estou falando aqui, tá? Você conhece o perfume por Blanca Maia Essence da Avon? É aquele tipo de talco ali, tá? Ele é um talco elegante, sofisticado, chique. E parece que o perfume é um perfume de rica. Se você tem esse perfume da Avon, você já vai entender qual é a pegada de sofisticação e elegância, chiqueza que esse Body Splash em estantes da Farmácia Pondel tem na composição, tá? É um cheiro muito rico. Eu não sei como explicar melhor pra você, mas eu estou tentando me explicar da melhor forma pra que você entenda. Só sei que ele é muito chique, elegante, sofisticado, rico, maravilhoso. Ele projeta e fixa muito bem na minha pele. Eu não marquei por quantas horas fixou e por quantas horas ele projetou, mas passou aí de 4 horas redondinho. Ele fixa e projeta muito bem. Ele sai meio alcoólico, sim, mais ou menos que o cheiroso. Com essa pegada da flor de cerejeira, que tem que talco. E fica um cheiro incrível conforme ele vai secando, conforme ele vai evoluindo na pele. É muito chique esse produto aqui. E super barato. Eu paguei R$16,00 por ele em alguns carros. Não parece que eu paguei só isso por esse produto. Se você só tente sentisse esse cheiro na minha pele, se você chegasse perto de mim e sentisse esse cheiro, você ia com certeza pensar que eu estou usando um perfume caro. E detalhe, importado, né? Mas esse produto é super baratinho e nacional. Mas eu indico porque o produto tem qualidade, o preço é amigo. E eu amei esse cheiro. Ele é uma delícia. Se você gosta de pegada de perfume barato, mas que a fragrância parece ser um perfume caro e importado, você precisa conhecer esse Boris Flash Instantes, flor de cerejeira da farmácia. E aí, pra completar todo esse cheiro sofisticado, pra fazer com que esse Boris Flash fique sempre mais tempo na sua pele e também projete, a tavela arrasou, criando o próprio hidratante. Olha aqui que coisa linda essa embalagem. Eu achei muito perigosa, delicada, romântica, mesmo que nem tudo. É de pump. Ele tem o sistema de trava, ó. Então, se você tiver criança pequena na sua casa e ela possivelmente vira apertar, não vai desperdiçar o seu produto porque tem o sistema de trava aqui. E quando vira pra lá, ele abre, tá? Vem aqui 200ml de produto também. Não é testado em animais. Por esse hidratante eu paguei R$17,00 por tudo. Eu acho que foi isso. É lindo. É lindo esse produto. Eu paguei menos de R$20,00 por cada um. E a Bavel não tem só esses. Tem mais outras duas fragrâncias que eu vou procurar deixar aqui na tela pra você conhecer. Eu tô apaixonada. Eu amei. Muito requitado. Muito delicado. Com o produto de pincuoso ao mesmo tempo. Pega muita qualidade. São extremamente cheirosos. Muito perfumados. Acredita no que eu tô te falando. Quando eu não gosto de um produto, ele não me entregou o que promete. Eu falo pra vocês. Eu sempre sou sincera aqui. Eu sendo paga ou não pela marca. Eu não tenho comprado com o meu próprio dinheiro. Eu sempre sou sincera aqui com os vídeos pra vocês, tá? A minha sinceridade e minha palavra nunca vão ser comprada. Já tô avisando aqui. Esse produto simplesmente é magnífico. Eu amei demais. Vou te mostrar como o hidratante é. Ó. Ele é bem branquinho. Pode ver que não escorre. Tem uma ótima textura. A espalhabilidade é maravilhosa. Olha isso daqui. Ele é macio. Ele tem um toque macio. Chega a ser quase um acetinado. Não é igual os acetinados que eu vou te caro, por exemplo. Mas é quase um acetinado que eu vou te caro, por exemplo. Ou seja, ele é levemente acetinado. Não é um hidratante pesado. Não deixa a pele oleosa. Não fica melequenta. E não fica esproquiçado conforme vai espalhando. Não fica. Ele simplesmente vai ficando transparente. Some na pele. A pele absorve rapidinho. E a pele fica simplesmente macia. Sedosa. Aveludada. Cheirosa. E muito perfumada. E o cheiro que está aqui. É um cheiro intenso. Eu juro pra você. É intenso. Você precisa conhecer esse produto. Sem brincadeira. Sem brincadeira. Meu pai, que cheiro incrível. Não estou puxando o saco da marca não. Mas realmente esse produto é tudo o que eu estou te falando. E é até um pouco mais. Ou muito mais. Que cheiro delicioso. Eu tenho vontade de comer. É muito gostoso. É muita sofisticação. Gente, não dá pra acreditar que esse produto custa tão barato. Não dá. Espero que ela faça anualmente o preço. Só porque eu não vou pegar esse produto. Vai valer pagar. Nossa. É muito cheiroso. Então, apresentei pra você. Essas duas belezinhas. Que em vídeos passados eu falei. Que eu ia gravar uma resenha. Acho que até no vídeo de convite de farmácia. Onde eu os apresentei. Eu falei. Então, aqui está a minha resenha. Super sincerona pra você. Você gostou do vídeo de hoje? Ficou curiosa? Desses produtos? Vai comprar? Não vai comprar? Me conta tudo aqui embaixo nos comentários. Vai escrevendo aí pra mim. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Se inscreve aqui embaixo. Clica no sininho. E ativa a opção todas. Pra você receber todos os vídeos. E não perder mais nenhuma dica que eu trago aqui. O meu esmalte. Caso você tenha gostado. Esse esmalte é lindo. Maravilhoso. Muito a cara da Paula Pratio. Da novela A Usurpa Dora. Que esse tio. Essa novela vai lembrar que ela usava esses tons. Usava tons perolados. Todos assim que brilhavam muito. E qual é esse esmalte? Ele é o Metal Perfect da Cora. Eu apliquei duas camadas e ficou assim, ó. É muito brilho, amigo. É muito brilho. Nossa, ele é lindão. Não sei se eu já subi o vídeo. Onde eu mostrei vários esmaltes que eu comprei. Inclusive eu mostrei ele no vídeo. Então se você gosta de vídeos de comprinhas de esmaltes. Clica aqui em cima na fitinha. Caso eu já tenha subido esse vídeo. Mas se eu ainda não subir. Já se inscreve aqui embaixo. E clica no sininho. E na opção todas. Para o YouTube te avisar quando esse vídeo estiver aqui. E o batom oral lindo que eu estou usando é este. Inspirado em algum batom da MAC. Esse aqui é a cor 04. Diz aqui que ele é um lip gloss. Mas ele não é gloss, tá? Ele fica um batom líquido mate. De gloss arreno. E para dar todo esse brilho lindo, charmoso. Que eu amei. Apliquei esse gloss na cor 9. Que também é da farmácia Fondel. Agora a prisinha vai indo embora. Um super beijo para você. Fica com Deus. E eu te vejo no próximo vídeo. Então eu espero por você. Tudo não vai faltar no nosso encontro, tá? Tá bom. Tchau. Tchau. Tchau.